E aí Acho que vocês já não entenderam a pergunta que eu fiz, quem é que não gosta de dinheiro? Vocês não gostam de dinheiro, não gostam? Então, vamos dar a pergunta, quem é que quer dinheiro? Quem é que quer dinheiro? Vamos colocar uma nota de 100 reais aqui, uma nota de 100. E agora vamos colocar uma nota de 50 reais aqui, uma nota de 50. E agora vamos cantar alegremente. Oi, abram alas que eu quero passar. Oi, abram alas que eu quero passar. Olha só, olha só. Olha só, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Olha lá, olha lá. Agora quem quer dinheiro? Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu chamo? Quem é que eu não chamo? Agora quem quer mil reais? Agora quem é que eu vou chamar? Vamos lá. Quem é que eu vou chamar? Vamos saber quem é que eu vou chamar, deixa eu ver. Olha, quem quer 150 reais, quem quer 100 reais, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E essa menina, qual é o seu nome? Luciana. Luciana. Luciana, você vem sozinha, Luciana? Não, vem com a caravana da Vila Ema. Caravana da Vila Ema, caravana da Vila Ema. Bem, Luciana, algumas pessoas podem se inscrever na Rua dos Camarés 240, mas queremos pessoas corajosas, pessoas fortes para participar da luta contra o touro. A partir de hoje nós temos um touro que foi contratado pelo nosso programa, mas é um touro, é um touro que não tem juízo, é um touro completamente maluco. Agora você vai ver um pedacinho da prova e depois você vai dizer pra mim o que é que você vai fazer. Se você acertar, você ganha 150 reais, se você errar, eu jogo três aviõezinhos de 50 reais para o auditório. Vamos ver o famoso touro contratado do programa Topa Tudo por Dinheiro. Vamos lá. Parou? Dá uma paradinha aí, você tá vendo 105 pessoas ali e agora vai sair um touro feroz, um touro mais feroz do que um cachorro raivoso. Você acha que o touro vai derrubar as cinco pessoas ou você acha que o touro não vai derrubar, são seis, ou o touro não vai derrubar as seis pessoas, o que você acha? Eu acho que vai. O touro vai derrubar as seis pessoas? Eu acho que sim. Vai? Então se o touro derrubar as seis pessoas, você ganha 150 reais. Se o touro não derrubar as seis pessoas, você não ganha os 150 reais, eu jogo três aviõezinhos para o auditório. Tá bom. Você acha que o touro que foi contratado vai derrubar? Vai derrubar. Então vem aí, o touro, solta o touro. E aí, o touro, solta o touro, solta o touro. E aí, o touro, solta o touro. E aí, o touro derrubou e você ganhou os 150 reais. Segura 100 e agora segura mais 50, 150 reais. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Agora, quem é que eu vou chamar? Quem é que é? Quem é? Quem é dinheiro? Vamos lá. Vem você para cá. Vem você para cá. Vem você para cá. E você, qual é o seu nome? É Rita. Hein? Rita. Rita. Você vai... Quem é que vai torcer para você? A minha tia. O meu nome da sua tia? Regina. Regina, onde é que está? Regina, levanta. Levanta. Regina, levanta. Aí. E qual é a sua caravana? Minha caravana do Sapopemba. Sapopemba, torcendo para ela. Vem para cá. Bem auditório, vocês já sabem. 2, ela ganha 3, ela ganha 4, ela ganha 5, ela ganha 6, ela ganha 7. É lá? É. A mais alto. 7, é lá? 8, ela ganha 9, ela ganha 10, ela ganha 11. É lá? É. E 12, você também ganha 100, 200, 400, 800, 1.600, 3 e 200, 6 e 400, 12 e 800 é o prêmio máximo. Então vem, vem para o meu lugar, vem para cá, vem para cá, abra a mão, abre a mão, 100 reais. E agora pode jogar os dados como você quiser. A vontade? Vamos lá. 7, você perde 11, você perde 3 e 5, 8. Ganhou. Ganhou 100 reais. Ganhou. Vai voltar para o seu lugar ou vai tentar 200 reais? Vou tentar. Segura 200 reais, 7 você perde, 11 você perde. Com qualquer outro número você ganha. Boa sorte para você, joga os dados, joga os dados, deixa eu ver. 5, 3, 8. Ganhou de novo, ganhou de novo, 200 reais. Volta para o seu lugar ou vai tentar 400 reais? Vou tentar. Se você quer essa 400 reais, agora aqui estão os dados, pode chacoalhar e pode jogar. Boa sorte para você, deixa eu ver. 5, 3, 8. Ganhou de novo, ganhou de novo. Você já está com quanto? Sim. 400 reais, vai voltar para o seu lugar com 400 reais ou vai tentar 800 reais? Vou tentar. Boa sorte para você, boa sorte. É 2, você ganha. 3, você ganha. 4, você ganha. 5, você ganha. 6, você ganha. 7, você... Perco. 8, você ganha. 9, você ganha. 10, você ganha. 11, você... Perco. E 12, você também ganha. Boa sorte para você. Valendo 800 reais. Joga já. Vamos lá. 800 reais. Vamos lá. 5 e 6. Ganhou de novo. Ganhou de novo. Você já está com 800 reais. Volta para o seu lugar com 800 reais. Ou vai tentar 1.600 reais. O que diz o auditório? Tenta ou não tenta? Tenta. Vou tentar. Vai tentar. Então abre a mão. Abre a mão. 800. 1.000 reais. 1.200. 1.300 reais. Agora 1.300, 1.500 reais. 1.600 reais. Boa sorte para você. Boa sorte. Vamos ver se você ganha os 1.600 reais. Vamos lá. Joga os dados. Joga os dados. Deixa eu ver. Vamos lá. Oi. 5 e 3.8. Ganhou de novo. 1.600 reais. Está com sorte. Está com sorte. Volta para o seu lugar com 1.600 reais. Ou vai tentar. Calma. Calma. Por quê? Por quê? Por quê? Qual é a razão? Qual é a razão? Só porque ela ganhou 1.600, vocês já estão... Meu bem, mas por que você falou para? Qual é a razão? Ela vai perder. Mas como é que você sabe que ela vai perder? Ah, porque vai. Mas como é que você sabe que ela vai perder? Ah, sei lá. Mas não é possível. Maria, que vocês têm de adivinhar. O que você acha? Ela deve jogar ou deve parar? Não, tenta. Deve tentar. Pode. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Então o que você acha? Você está com 1.600 reais. Vai para 3.200 reais. Ou vai parar? Vou tentar. Vai tentar? Ela ficou corajosa de uma hora para a outra. Abra a mão. Abre a mão. Tem 16 aí, não tem? Agora 16, 18. 18, 20. 20, 22. 22, 24. 24, 26. 26, 28. 28, 30. 31, 32. 3.200 reais. Agora você vai perder. Vou te avisando. Toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein? Eu vou ganhar. Vai ganhar. Tem certeza? Tenho certeza. Vai ganhar os 3.200. Você não prefere. Eu vou ganhar. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Vai ou não vai? Então o auditório, vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Sabe ganhar a força do pensamento? Isso não é força do pensamento. Isso é a força do vibramento. Agora, coloca os dados lá. Coloca os dados. Calma, calma, calma. 2, você ganha. 3, você ganha. 4, você ganha. 5, você ganha. 6, você ganha. 7. Eu perco. 8, você ganha. 9, você ganha. 10, você ganha. 11. Eu perco. 12, você também ganha. 3.200 reais. Vamos lá. Boa sorte. Vamos lá. Vamos lá. Aê, legal. 3, ganhou. Ganhou. Calma, calma. Ela está com sorte. Ganhou 3, calma. Por que fez assim? Calma, calma. Valendo 6.400 reais. Tenta ou não tenta? 6.400 reais. Vai ou não vai? Roque, manda mais dinheiro. Essa moça vai levar os 12.800. Ela está com muita sorte. Vamos lá. Vai ou não vai? O que diz o auditório? 3.200 reais. Vai para 6.400 reais. Vai ou não vai? Vai ou não vai parar? Tenta ou não tenta? Eu vou parar. Vai parar? Não quer mais? Tem certeza? Vou perder tudo. Você acha que vai perder tudo? O que você acha? O que você acha? Ela fica sem nada. Mas o que tem isso? O que tem? Você é a gerente dela? Não. Você é a irmã dela? Não. Você sabe se ela está precisando de conselho? Ah, mas eu estou dando. Eu sou xereta. Mas você é xereta? Eu não falei isso. Você que falou. Mas ela pode ganhar 6.400 reais? Se ela ganhar é sorte, mas ela pode vender. Um minutinho só. Você trabalha, o que você faz? Eu estou desempregada. Mas quando você estava empregada, você ganhava quanto por mês? 650. Então, se ela ganhar, ela ganha 10 meses de salário. O que você acha? Ela pode continuar 10 meses desempregada. Se fosse eu, eu pararia. Você pararia? Ela pararia, ela pararia. E você vai parar ou vai continuar? O que você acha? Vou parar. Vai parar? Vai parar. Vem cá você que disse que pararia. Vem cá. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Joga os dados aí. Joga os dados. Vamos ver se você fosse ela, o que que acontecia. Vamos lá. Joga lá. Deixa eu ver. 2, 5, 7. Você é azarada mesmo, você não vai virar. Bem, essa é azarada. Agora você tem sorte. Olha, você viu só? Depois de um 7, não dá outro 7. Vai ou não vai? Só se eu ganha 500. Não, não ganha nada. Ah, então eu vou parar. Vai parar? Vou parar. Então fala, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu vou parar. Eu vou parar. Parou! Parou! Não devia, camarada. Não devia. Tenho certeza que você ia ganhar. Tenho certeza. Está com 3, 200. Pode jogar que vai ganhar. Tenho certeza. Está com sorte. Ah lá, 6, 5. Não, perdeu. É que eu vou chamar. É que eu vou chamar. Vem pra cá, vem pra cá. E você qual é o seu nome? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Vem pra cá, Maria Aparecida. Por quê? Porque você vai ganhar 150 reais ou o auditório vai ganhar 150 reais. Você conhece uma dupla sertaneja? O auditório conhece uma dupla de cantores chamada João Paulo e Daniel? Vocês conhecem o João Paulo? E vocês conhecem o Daniel? Bem, o que ocorre é que o pai do Daniel entrou em contato com a nossa produção para poder brincar com o filho. E a nossa produção também combinou com o pai do Daniel. Então o Daniel e o João Paulo estavam aqui, estavam em São Paulo, na capital, tratando de negócios. E vocês vão ver o que armaram com o Daniel. Vamos lá, vamos ver. Esse é o Daniel. E esse é o João Paulo. Esse é o pai. O pai sabe da brincadeira. E esse também sabe da brincadeira. E esse também sabe da brincadeira. Os três sabem. E essa é a fazenda do Daniel. Agora, a fazenda do Daniel está sendo invadida, está sendo invadida por pessoas que foram contratadas pelo SBT. Aí está sendo invadida. Chegaram os sem terras de mentira. Esses são sem terras de mentira. Os sem terras... Isso tudo aí é tudo contratado pelo SBT. Aí eles estão fazendo o acampamento lá. Eles são sem terras de brincadeira, né? Eles foram contratados para poder fazer a brincadeira com o Daniel. Invadir a fazenda dele agora. O pai está... Aqui não está muito bom não, viu? Ah, sei lá, hoje de manhã os caras que trabalham na fazenda me ligaram para mim que entrou um povo lá, um sem terras lá e invadiu a sua propriedade, viu? É, eu já corri aqui, fiz tudo o que eu podia fazer, eu fiz. E depende de você vir para cá, porque vai depender de uma assinatura. Inclusive eu estou com o Aldo junto, eu peguei ele também, ele está aqui junto comigo. Você fala com ele aí que ele vai explicar alguma coisa para você. Tá bom? Agora eles também sabem da brincadeira. Viu, Daniel, você tem condição de vir para cá agora? Porque nós precisamos entrar com a ação de reintegração de posse. Ele pegou um helicóptero. E ele foi até a fazenda dele. Está descendo com a cara meio brava. Estou falando com o senhor, né? O senhor é o advogado dele. Puta rola aqui, hein? Pai assada aí. Tá bom, fizeram boa viagem? Fizeram boa viagem? Boa viagem. Tá bom? Mais ou menos, né? Pai assada, esses negros aí apareceram aqui na fazenda de madrugada. Os caras aí foram na cidade, ligaram para mim lá e eu fiz o que eu pude. Fui atrás de polícia, tem polícia aí. Eles têm um aliminar do juiz. Que juiz? Juiz de Dourado. Eles têm um aliminar que eles são donos da terra. Agora, eu não... Do outro juiz aqui? Camilo, será que vocês pagaram barato essa terra? Ah, eu... Será que não estava enrolado? Devia ser enrolado e o cara deu... Quando o Aldo pediu uma certidão lá, quando ele pediu uma certidão, eles devem ter feito alguma mama com ele, porque não é possível. Porque não... E o Aldo está aí? O Aldo está aí, mas não tem jeito, não tem acordo com os homens. Os homens são muito ignorantes. Batalha de 16 anos, quer dizer que agora é tudo deles agora. É, mas precisa ver o que faz, porque eu já estou com o saco cheio de dar empurrão em negro aí e é bom... É bom você ver o que você faz agora. Mas eles partem para ignorância? Eles partem, se quiser partir, partem. Agora eu não sei qual vai ser o caminho, né? Tá certo? O que é o líder de caminho? Chama o líder para conversar. É, ele está ali, olha. Aquele... E aquele outro lá, o chapéu lá. Esses dois caras aí. Tem cara de líder aqui, não... Deu um seu Breno aí. Que seu Breno aqui? Não tem seu Breno, pô. Tem seu Breno. Que seu Breno. Quem que é? O seu Breno era um antigo proprietário. O que o senhor quer do seu Breno? É, porque exatamente, a terra foi desapropriada do seu Breno. Mas houve um contrato de compra e venda aí do... Vocês compraram a terra? Por acaso? É, essa terra foi... O juiz deu para a gente. Deu para a gente, assim, de mão beijada? Não, de mão beijada não. Nós ficamos aí por um bocado de tempo, seu Breno. Vocês querem o dono da fazenda aí? Quer dizer que... Não pode ir para ignorância, já? Querem o dono? Lógico que era. Porque agora o juiz decretou para a gente tomar posse aí. São esse pessoal todo que está aí. Você contactado já o ex-dono lá? Não foi, quando sempre. Estou contactado. É que a gente queria vir com você para ver se vai no juiz ou a gente põe se for fora daqui. Pera aí, pera aí. Fora não. Pera aí, moço. Moço, não, pera comigo. Eu sou perdi todo esse dinheiro com os meninos, pô. Eu a vida inteira trabalhando, lutando para conseguir comprar essa terra. E você sabe quanto tempo nós estamos batalhando aí para conseguir um terreninho também? Vocês são ricos. Moço, quero saber. Moço, é o seguinte. Que acordo que o senhor quer fazer, então? Para não ter encrenca. A terra é sua? Porque a terra é sua. Ué, e que acordo que o senhor quer fazer, então? Tirar o que, meu amigo? Pera aí. Mãe, quanto que o senhor vai dar para nós, então? Para a gente se desocupar aí? Vou dar uma perna, Daniel. Vamos dar uma perna. Não precisa dar uma perna. A gente pode negociar. Negociar porque não é seu. Negociar o que? Como que não é meu? Agora é nosso. É nosso e como você não comprou? É meu? É do... Mas o juiz deu para nós. E era do juiz? Hã? Era dele. E você, quem é? Era dele. Você é quem? Quem comprou e pagou. E o que você tem a ver com tudo isso? Você é dono? Quem comprou e pagou é dono, não é? Não, você não é. Quem comprou e pagou é dono. Você comprou? Mas quem comprou e pagou é dono. Não, eu não sei. Mas foi você que comprou? Agora vocês não compraram, não pagaram é dono. Não, nós conseguimos. Nós pagamos com luta, com esforço, com suor. Você chamaram a polícia? Foi eu que chamei a polícia, lógico. O que eu ia fazer? Chamei a polícia e... Agora vê o que faz. Vê o que faz. Tem que tirar isso daí, ué. Então vamos tirar, ué. Tem que tirar isso aí. O gado também é cedo? O gado também ficou pra vocês, né? É o nosso. É o nosso. Inclusive, eu vou fazer um churrasco. Ah, vai ter até churrasco aí. É. Já vão matar. Se quiser, está convidado, hein? Ele sabe o quanto vale o gado, tanto é que vão fazer churrasco. Hoje vão matar o burro e fazer churrasco. O senhor escolheu muito bem essa fazenda aí, muito bonita. Inclusive, olha, o gado está muito bem tratado. É boa plantação, né? Gostou muito. São plantado aqui na cabeça do gado? Foi a melhor fazenda pra uma toda invadima até hoje. O que é que você é aqui? Então, eu acho que eles sabiam de alguma coisa. É, porque nós estamos cansados de invadir fazer churrasco, hein, rapaz? Escuta aqui, ó. Você sabe de onde nós somos? Você sabe de onde vocês são? Agora pra casa. Ó, nós somos do Grupo do Sem Terra Anônimo. Entendeu? Nós já vemos de ponto. Somos o líder aqui desse grupo. Pus de tudo que é lugar. Nem cala, não tem na mão, rapaz. Tem Sem Terra, Sem Terra. Quem é o líder aqui? Eu. Eu e ele. Eu e ele. Pessoal lá. Pelo menos acho que ele é capaz de ter alguém que... Não, peraí, peraí. Não vai não. Eu só quero tirar nada aqui, não vai tirar nada aqui. Porque eles vão maiar a força da cabeça da gente aqui. Quero ver quem é o homem. Pessoal! É nosso isso aí, hein? É louco! É nosso. Aí ninguém tira a gente. Fala brincadeira, viu? É palhaço. Falaram que o dono desse lugar aqui é cantor. É verdade isso aí? Mas da onde vocês tiraram isso aí? Não. Falaram aqui que esse negócio aqui é um cantorzinho aí. Não sei quem é. Cantor? O senhor é o quê? O senhor é o Daniel e o senhor é o Aldunha. Aldunha? Quem é o Aldunha? Aquele que raspa o *** a unha. Hã? Não é a peça, não. Essa é a verba, garoto. Não sabia, não. Eu vou falar pra vocês. Pô, Sérgio, peraí, senhor Daniel. É muito ignorante, pô. Peraí. Bom, desculpa o senhor, o mais do centeno. Ele é o mais do maior protador. 16 anos, pô. Você luta dia e noite. Vocês verem uma boa dia de chuva ainda e invade tudo. Mas quer o quê? Vamos tirar esse povo daí. Peraí. Vai no ar. Essa é o quê? É o quê? Peraí, peraí. Peraí. Daniel, nós vamos encerrar o papo. Tá encerrado o papo, não tem papo, não. Tá bom, então tá encerrado. Pelo, esse povo, você, quanto vocês estão querendo? Vocês são cantores. Vocês são cantores, trabalham na televisão. Não, não. Trabalham na televisão. Não. Já apareceu na televisão? Você tem televisão ainda? É, agora vocês vão aparecer. Legal. Vocês, olha pra lá, ó. Vocês acabaram de aparecer no programa Topa Tudo por Dinheiro. O rapaz é calmo, né? Vem se a favor, tranquilo. Deixa pra lá, né? Não vou aproveitar numa briga, né? Agora, esse aí é o Daniel. Daniel. Você conhecia ele? Conheço. Então, você vai dizer pra mim qual a música da dupla João Paulo e Daniel mais famosa? É, me amarrei. Como é que é? Me amarrei. Me amarrei. É essa? Me amarrei. Existe essa música? Oxe. Você sabe o pedacinho da música? Como é que é? Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei no meu coração. Então, olha, você ganhou 150 reais e se amarrou e se amarrou. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E você, qual é o seu nome? Carmen. Carmen. Vem sozinha, Carmen. Vila Ema. Galapora da Vila Ema. Da Vila Ema. Vem, quem é que vai torcer pra você, Carmen? Minha punhada. Minha punhada, minha. Minha punhada, então. Não, só escolhe uma, só escolhe uma. Aí, levanta você, levanta. Aí, aí, agora vem pra cá, vem pra cá. Bom, essa é uma brincadeira muito fácil. Pode abrir a mão, pode abrir a mão. É 100 reais na sua mão. Se você tirar uma cobrinha, você perde os 100 reais. Se você tirar uma bolinha, você ganha os 100 reais. Qual é a gavetinha que você escolhe? A 1, a 2, a 3 ou a 4? 3. A 3? Então, por favor, chegue bem pertinho da gaveta, assim. Abra, abra, abra. Pode abrir. Aí, ganhou os 100 reais. Vai voltar pro seu lugar com os 100 reais ou vai tentar 200 reais? Vou tentar. Segura 200 reais. Agora, qual é a gavetinha que você escolhe? A 4, a 1 ou a 2? Se você tirar uma bolinha, você ganha. Se você tirar uma cobrinha, você perde. Você quer a 4, a 1 ou a 2? O que é que você escolhe? A 1. A 1? Boa sorte pra você. Então, pode abrir. Abra a 1, abra a 1, abra a 1. Força, força. Ai, que pena. Não teve sorte. Aqui na 2, você tinha uma bolinha. E aqui na 4, você tinha uma bolinha. Quem é que eu vou chamar? A câmera escondida continua solta no Brasil. E apronta muitas loucuras. Dinheiro. Agora, eu quero ter 10 moças corajosas. 10 moças corajosas. Vai você pra lá. Vai você. Vai pra lá. Vai pra lá. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Vai. Vai você pra lá. Vai você. Agora, quem é que eu vou chamar? Quem é que você? Vai você pra lá. Então, vai você. Vai. Vai você pra lá. vai lá você dar uma cícara a mão vai lá você dá uma cícara vai lá você dá uma cícara a senhora oi a glória oi oi E quem vai ganhar 50 reais, abram as cortinas, abram as cortinas. Vocês já sabem, quem jogar a água, quem jogar a água no balde e quem for até a marca, ganha 150 reais. Quem não conseguir jogar a água no balde, ganha só 50. Agora pode vir a primeira, vem de lá, vem de lá, vamos lá agora. Agora, vem de lá, vem de lá, vem de lá, essa ganhou só 50 reais. Pode vir a segunda, pode vir a segunda, pode vir a segunda agora, vem, vem correndo, vem. Essa ganhou, essa ganhou, não conseguiu. Agora pode vir, vem a terceira, vem a terceira, vem a terceira. Agora, aí, agora, agora, aí. 150 reais, pode vir, vem a quarta Vem a quarta, pode vir Vem a quarta, pode vir agora Essa ganhou só 50 Essa ganhou só 50, agora vem a quinta Vem a quinta, agora vem vindo Vem, vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar, vai ganhar 150 reais, agora vem a sexta Agora vem a sexta Agora vem a sexta Vem a sétima, agora vem a sétima Vem a sétima, não, também não conseguiu Vem a oitava, falta uma Vem aí pra lá, vai pra lá, vai pra lá Vai você, vai pra lá Vem a oitava, vem a oitava Agora, aí Essa não conseguiu Agora vem mais subir a última Essa é a décima Agora vem, vem firme Só duas ganharam Vem que estão as duas que ganharam Vem pra lá, vem pra cá Vem pra cá Vem, qual é o seu nome? Sida É Sida? Sida Sida abre a mão, 100 reais E agora abre a mão também Mais 50 reais E qual é o seu nome? Sabrina Sabrina, caravana de onde? Sabrina Jorge Veloso Sozinho Veloso E você tá na hora de onde? Sozinha Sozinha Você veio sozinha? Sozinha Vai, vai, vai Não vai? Não Não E você quer topar? Não 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 quer? Parou? Então falei, eu vou parar Eu vou parar Parou! O que foi embora? Parou Aí, parou Quem é que eu vou chamar? Agora, quem é que eu vou chamar? Deixa eu ver? Quem quer 50 reais? Rocky Me dá 5 aviõezinhos, Rocky Quem quer 50 reais? Quem quer 50 reais? Olha só Tem 1, 2, 3, 4, 5 aviõezinhos Quem quer? Quem quer? Deixa eu ver Quem é que eu vou chamar? Deixa eu ver Vem, tá você, você Vem pra cá Vem pra cá Qual é o seu nome? Vem pra cá Hein? Qual é o seu nome? É Luzia É Luzia Luzia Você vem sozinha, Luzia? Não, eu vim com a caravana de Mauá Caravana de Mauá? Não, mas muito mais aplausos Muito mais aplausos Luzia Ou eu dou pra você 50 reais Ou eu jogo para o auditório Qual é o seu signo, Luzia? É peixes É peixes? Cada vez que aparecer o peixe Você ganha 50 reais Vamos lá Roda a roleta Roda a roleta Vamos ver Primeira rodada Peixes você ganha Se não for peixes O auditório ganha Oi? Quase Ares Ganhou o auditório O aviãozinho para o auditório Olha lá Roda a roleta Roda a roleta Peixes Você ganha o aviãozinho? Se não o auditório ganha peixes Vamos lá Peixes, peixes, peixes Vamos lá Oi, falou Peixes Ganhou 50 reais Agora roda a roleta Agora roda a roleta Vamos ver se você vai ganhar mais 50 reais Vamos lá Roda, roda, roda Ai, ai Peixes de novo Ganhou mais o aviãozinho Roda, roda a roleta Roda, roda Roda, roda peixes Peixes você ganha Peixes você ganha Peixes você ganha Aí, aí Três Aí, mais um Agora roda Para com sorte Roda a roleta Peixes, peixes, peixes Gêmeos Gêmeos Agora aqui, aqui Olha o aviãozinho para o auditório Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Quem quer 100 reais? 200 reais 400 reais 800 reais 1.600 3.200 6.400 12.800 Você Vem pra cá você Vem pra cá você Pronto Vem pra cá Qual é o seu nome? Tereza 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 Vamos ver quanto é que você vai ganhar Na máquina das frutas Vamos ver Você vem sozinha, Tereza? Não Vem com quem? Caravana da Vila Ema Vila Ema Tereza E quem é que vai torcer pra você? Quem é que vai torcer pra você? A minha amiga Cida A Cida levanta A Cida levanta A Cida torça pra ela 100 reais 100 reais Na sua mão Você por favor Vai mexer na manivela Mas mexa devagar Pra não quebrar a máquina Se 3 frutas iguais Você ganha E 3 frutas diferentes Você também ganha Você pode ir até E pode ganhar Até 12.800 reais Pode mexer na manivela Pode mexer devagar 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 Pronto? Tá bom Agora 100 reais 3 iguais 3 iguais Você ganha 3 diferentes Você ganha Agora abacaxi Abacaxi na primeira Abacaxi na segunda Vai, vai Agora abacaxi na terceira Abacaxi na uva Não Agora vai Parou Parou Vai voltar pro seu lugar Com 100 reais Ou vai tentar 200 reais Vou tentar Vai tentar Segura 200 reais 3 frutas iguais Você ganha 3 diferentes Você ganha Mexe na manivela Mexe na manivela Vamos lá 3 iguais Você ganha 200 reais 3 diferentes Você ganha Abacaxi 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 Para, para Agora mais um abacaxi Mais um abacaxi Não, melancia Não, abacaxi 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 Agora, agora Mais um abacaxi Uva, não Aí, parou Parou Para, para Para, aí Então você vai voltar pro seu lugar Com 200 reais Ou vai tentar 400 reais Vou tentar 400, abre a mão 400 reais Boa sorte pra você 3 iguais Você ganha 3 diferentes Você ganha Vamos ver se agora Vão ser 3 iguais Ou 3 diferentes Vamos ver Agora abacaxi Abacaxi Para, para Para, para Abacaxi Para do abacaxi Para, para Abacaxi Tá aí Mais uma Mais uma Mais uma Aí, aí Aí Já está com 400 reais Volta pro seu lugar Com 400 Ou vai tentar 800 reais Tenta Tenta Agora 800 reais 3 iguais Você ganha 3 diferentes Você ganha também Boa sorte Mexa na marivela Mexa na marivela Agora Vamos lá Vamos torcer Vamos ver 800 reais 800 Abacaxi Para, para Abacaxi Para, ai Banana Não Abacaxi Abacaxi Vai, vai Abacaxi Vai, abacaxi Aí, agora Mais uma Diferente Uva, uva Ai, ai, ai Que pena Que pena Que pena Você não teve sorte Quem é que eu vou chamar Vamos, vamos para o palco Vamos topar tudo por dinheiro no palco Em ritmo de festa Agora podem entrar Podem entrar Os participantes do programa Vamos lá Batendo palmas Batendo palmas Antes, antes Eu tenho que falar a vocês O que vai acontecer Eu vou chamar aqui Quatro pessoas E eu vou pedir Que elas falem Qualquer coisa engraçada É fácil, né Agora Qualquer coisa Que elas falarem Vocês deem risada Deem risada A vontade Vamos ver Qual delas Vai falar Qualquer coisa engraçada Tá certo Vocês entenderam bem Quer dizer Vai ganhar Aquela Que falar Qualquer coisa Engraçada Essa é a frase Ela tem que dizer Qualquer coisa Engraçada É agora Se elas contarem A anedota Ou se elas Brincarem Vocês dão risada E tal Eu vou dizer É engraçado Mas não é isso Ainda não Ainda não gostei Então aí Quando uma delas Perceber Que ela tem que falar Qualquer coisa Engraçada São três palavras Qualquer coisa Engraçada Essa vai ganhar Entenderam? Tá bom? Então vamos lá Vamos continuar Em ritmo de festa Mais aplausos Mais aplausos Fiquem aqui perto Assim as quatro Aí as quatro Bem o que eu gostaria de saber Neuza O que é que você faz? Neuza Eu sou diarista Você é diarista Mas você nunca foi artista Não Nunca fez teatro na escola Você é só diarista E você Fábio O que é que você faz? Cuido do meu filho Você cuida do seu garoto Mas você já é uma mãe Assim tão jovem E também nunca foi atriz Nunca foi artista Se inscreveu no programa? Não Não, não se inscreveu Então por que você tá aqui? Não sei Não? Escolheram você no auditório? Então você foi escolhida no auditório Você veio com uma caravana? Vim Caravana de onde? Santa Clara Aí, uma salva de tal Com ela E você, Zeneide Também foi escolhida no auditório? Isso Vem com a caravana de onde? Capuava Ela veio de Capuava E a Marina também foi escolhida no auditório? Sim Foi escolhida? Ui O que nós queremos fazer com vocês É uma brincadeira muito fácil Porque Até porque você também veio com uma caravana, não é, Neuza? Qual é a caravana? Santa Clara Santa Clara Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que as suas vizinhas E as suas colegas Que vieram com você Vão torcer pra você E a sua caravana é de onde? Santa Clara Também, então Temos duas torcidas para Santa Clara E a sua? Capuava Capuava Quem vai torcer pra você São as moças de Capuava E a sua? Eu vim com minha irmã e meu cunhado Você não vai ter torcida pra você? Tem uma torcidinha pequena, mas tem Não, tem impressão que você vai perder Porque você Por mais Por melhor que você seja Elas não vão Elas não vão auxiliar você Porque a brincadeira aqui é a seguinte Fale qualquer coisa engraçada, tá certo? Qualquer coisa A vontade Neuza Quem quer começar? Quem quer começar? Quem começa? Vamos lá Quem começa? Fale qualquer coisa engraçada Quem começa? Não começa? É uma piada? Não, qualquer coisa engraçada Fale qualquer coisa engraçada O cachorro correu atrás do gato? A sua torcida está boa A sua torcida está boa A sua torcida Às vezes eu falei É o pessoal de Capuava Que está rindo pra você Você já sabe Fale qualquer coisa engraçada? Não faço a mínima ideia do que Não, mas não faz mal Você fale qualquer coisa engraçada Cair na escada Mas eu não sei até agora Qual foi a voz engraçada Fale qualquer coisa engraçada Neuza Eu sei falar inglês Então fala Inglês Inglês é mal Praquinha não Praquinha Agora Marina Fale qualquer coisa engraçada Por favor Qualquer coisa engraçada Aê 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 Ganhou Aê Você percebeu? Hã? Você percebeu? Você fez o que? Percebeu? Não Não? Não Então pare qualquer coisa engraçada Falar qualquer coisa engraçada? Falei Qualquer coisa engraçada Aê Ganhou Ganhou 150 reais Meu parabéns Ganhou 150 reais Muito obrigado Muito obrigado a vocês Vamos para o auditório Quem quer dinheiro? Agora Maestro Música Maestro Vamos para o ativar Vamos para o ativar Deixa eu ver você Deixa eu ver você Calma Calminha Calma Calma Se você ainda não encontrou seu candidato então vote no Braulio É o único que aumenta a população É duro e respeita as regras, sua preocupação é ficar por dentro, conta com o apoio das mulheres mais belas do mundo, suas realizações só aparecem após nove meses, é modesto e está sempre escondido, na rua anda sempre de cabeça baixa, não é preguiçoso e levanta só com o pensamento, trabalhe em qualquer hora do dia ou da noite, não gosta de publicidade, a sua foto não sai em jornais, chora de prazer quando trabalha, é honestíssimo, entra cheio e sai vazio, está à esquerda embora não seja comunista, esportista anda sempre com duas bolas, só fica preguiçoso após o trabalho, é pobre e simples, dorme em cima do saco, é educado quando vê mulher e se levanta, não gostem que puxem o saco, não é traiçoeiro mas às vezes ataca por trás, esse é o seu candidato ideal, vote no Braulio! Fica lá, fica lá, vem você pra cá, vem você, salve as mulheres bonitas e as feias se der tempo, vai pra lá, vem você, se o homem fosse dinheiro, o mundo seria cheio de notas falsas, se eu fosse como meu marido, se eu fosse como meu marido quer, não teria casado com ele, tá bom? Se eu ver, claro, que você teve a melhor ideia, onde comprou a camiseta? Eu fiz. Onde é? Você fez? Eu fiz. Você fez? Isso. Você conhece o Braulio? Qual é o seu nome? O CL. O CL? O CL. Mas você copiou de algum livro? Aham. É mesmo? Engraçado, quando você puder me apresentar o Braulio, Porque eu não conheço o Braulio, faz tempo que eu não vejo o Braulio, então no último inverno, o Braulio sumiu, eu acho que ele tava com medo do frio, ele sumiu, mas muito bem bolada, você veio de onde? Novo Osasco. Novo Osasco? Vale 50? Vale 70? Quanto vale? É 100 reais, vai pra lá e você, salve! As mulheres bonitas e as feias, se der tempo, vem de onde? Osasco. Osasco, qual é o seu nome? Margarida. Margarida, ganhou 50 reais, muito obrigado. Se homem fosse dinheiro, vira, o mundo seria cheio de notas falsas. Qual é o seu nome? Regina. Vem de onde? De Guarulhos. Guarulhos, recebe 50 reais. Se eu fosse como meu marido, que ela não teria casado com ele, vem de onde? De Mauá. Mauá, qual é o seu nome? De Guarulhos. Irani. Entendi. Irani. Irani ganhou 50 reais. Vai, maestro! Quem quer 150 reais? Agora vem você, vem você pra cá, vem você pra cá, vem você pra cá. Qual é o seu nome? É Diva. Diva. Caravana de onde, Diva? Praça Silva Teles. Praça Silva Teles. Diva, uma câmera escumida. Vamos ver. Com a Maria Clara, com a Mônica e com a Fernanda. Vamos ver. Aí, Fernanda. Uau! Nossa, que graça. Vem cá. Uma coisa linda dessa, a gente vai dizer que é uma gozação? É que isso é muito gostoso. Olha, é o jeito que minha mãe queria. Que barba nas minhas costas, essa me mata. Vem, 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 delícia. Vem, vem, delícia. Nossa. Que óleo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Que graça, sim, hein? Isso é demais, meu irmão. Nossa, vocês estão me deixando sem graça, sim. E essa coquinha gostosa? Olha, isso. Deixa eu ver. Eu gostei ao jeito que minha mãe queria. Nossa. Vocês estão almoçados. Tchau, delícia. Tchau. Tchau. Tô, tô, tô. Delícia. Nossa, tchau. Bora, meu super homem. Delicioso. Tito, tô. Oi, delícia. Eu troco você por qualquer orébio ideal da vida, delícia. Gatinha, vem cá. Vem cá. Ô, gostoso. Vem aqui. Vamos conversar. Que chocolatão, hein? É o jeito que minha mãe queria. Que gostosão, hein? Coisa boa. Delícia. Vem cá, vem. Eu vou fazer por você. Ah, mas que eu vou vestir essa touca. Vem cá, gordinho, fofinho. Olha só como ele tá cheinho. Levanta o rostinho, coisa mais linda. Ô, cheiro da minha mãe. O cheiro. Que delícia. Olha aqui, olha aqui, gente. Olha aqui. Vai viajar. Vem cá, gente. Vem aqui. Parabéns, a prefeitura de São Paulo. Deixa eu ver você. Eu quero ver você. É, senhora. Que é bonito. Como é que você chama? Paulo. Ô, Paulo. Vocês são bonitos. Esse é o genio que minha mãe queria. Nossa, senhora. Quando a gente ataca, chama a gente de parada. Vocês estão limpando mesmo? Olha. Que delícia. Vocês não estão limpando nada. Não estão melhor. Olha o que. Não, deixa eu ir embora. Não, não é mais isso, Paulo. Você vê o sorriso? É uma coisa estranha. Por quê? Tá melhor do que era antes? Pode. São Paulo evoluiu. É? É como se chama. Eu faço um estrago. É? Tem muita areia pro meu caminhãozinho. É, tô de olhagem. Não quer conduzir o meu caminhãozinho? É, eu tô de olhagem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Como é que você achou? Carlos. Como? Carlos. Carlos, você sabe o que aconteceu, né? Você acabou de participar do Topa Tudo por dinheiro. E agora a pergunta valendo 150 reais para você ou para o auditório. Eu disse que eram três moças que iam participar, como se elas fossem, como se elas fizessem parte do quadro de funcionárias da prefeitura. Agora você vai dizer pra mim o nome das três moças. Vamos lá. Maria Clara, Mônica e Fernanda. Aê! Muito bem. Ganhou. Ganhou 150 reais. Meus parabéns. Maria Clara, Mônica e Fernanda, que se portaram muito bem. Agora quem é que eu vou chamar? A fúrgula esteveu quem pega a nota de 100 ou quem pega a nota de 50 vai para a brincadeira. Vai para uma brincadeira e pode ganhar milhares de reais, milhares de reais. Agora eu vou misturar, vou misturar as notas, vou misturar. Maestro, abram a aula. Eu quero o parque agora. Dá licença. Dá licença aqui. Dá licença aqui. Quem quer, quem quer, quem quer dinheiro? Dá licença. Vamos lá aqui atrás, aqui atrás, agora aqui atrás. Deixa eu ver aqui atrás. Agora aqui atrás. Aê! Agora quem é que eu vou chamar? Quem quer mais 150 reais. Quem quer 150 reais você. vem para cá, vem para cá, vem para cá, você vem para cá. Qual é o seu nome? Luciane. Você já conhece o nosso touro endiabrado? Já. Já conhece? O touro endiabrado já conhece? Vem agora, agora vamos ver, vamos ver. Nós vamos colocar o touro em cena. E dois rapazes que se inscreveram na Rua dos Camarés vão jogar basquete com quatro bolas. Você acha que os dois rapazes fiscalizados pelo touro, eles vão conseguir colocar as quatro bolas numa cesta grande de basquete ou eles não vão conseguir? Qual é a sua opinião? Vão conseguir. Vão conseguir? Não. Eles não vão ficar com medo do touro? Não. Não? Eles vão conseguir? Não. Então, se eles conseguirem, você ganha 150 reais, se eles não conseguirem, o auditório ganha três aviõezinhos, tá certo? Vão conseguir? Vão. Vamos lá? Vamos para a brigadeira do touro endiabrado, vamos lá. Eles vão ter três minutos de tempo e cada bola que eles colocam na rede, eles ganham 100 reais, ganham 100 reais. Cada vez que eles colocam uma bola na rede, eles ganham 100 reais. Aí, colocaram uma bola, colocaram uma bola só em 12 segundos. Olha só, o touro endiabrado fiscalizando, o touro endiabrado fiscalizando os dois. Cada vez que o rapaz tomou uma bola, ganha 100, ganhou mais 100, 200 reais. Já ganhou 200 reais. Já se passaram 35 segundos, eles têm três minutos. O touro endiabrado fiscalizando, fiscalizando as bolas. Agora, mais uma bola. Já colocar, não, não caiu, não caiu, por enquanto não. Só duas bolas, só duas bolas. Agora, três bolas, três bolas, 58 segundos, faltou uma bola só. Você disse que eles iam colocar as quatro bolas, você, por enquanto, está ganhando. Aí, agora, quatro bolas. Já conseguiu, já conseguiu, pronto. Já conseguiram, já conseguiram. Você ganhou 150 reais. Muito obrigado. Agora, quem é que eu chamo? Quem é que eu chamo? Quem quer um, todo mundo, quem quer? Quem quer mil reais? Quem quer mil, mil reais? Mil, mil, mil reais? Mil, mil, mil reais? Mil, mil, mil. Quem sai do lugar eu não chamo. Quem sai do lugar eu não chamo. Vem você que não saiu do lugar. Vem você que não saiu do lugar. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não foi você, não, não. Eu chamei ela, vem pra cá, vem pra cá. Qual é o seu nome? Magali. Magali? É. Caravana de onde, Magali? Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Segura, segura o microfone. Magali, quem vai torcer pra você? Escolhe uma parente ou amiga sua? Só não pare, chefe de caravana. A minha mãe. A sua mãe, como é o nome dela? Ana Tildes. Quem? Ana Tildes. Ana Tildes. Levanta a Ana Tildes, uma salva de palmas pra Ana Tildes. Você não é mãe dela, senta aí. Senta aí. E como é que vai ser a mãe? É mãe, a outra, não é você. Você que é a mãe. Vai, mãe, você sei lá. Você quer ser mãe de todo mundo? Mas, cem reais, duzentos reais, quinhentos reais, mil reais. Aqui você joga uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aqui joga uma, duas, três, quatro vezes. Aqui palpita uma, duas, três vezes. Aqui tem uma, duas chances. Tá certo? Abra a mão. Abra a mão. O autot né, 4 e tu não vai botar uma, duas, três, quatro, cinco ou seis. O que é que você escolhe? Vamos, meu bem, vamos lá. Seis. Se aparecer o sim, você ganha cem reais. Vamos ver. Não. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. O que é que você escolhe? Três. 3. Se aparecer o sim, você ganha cem reais. Não. Agora, um, dois, quatro, cinco. O que é que você escolhe? Pode soprar a vontade. Cinco. Se aparecer o sim, você ganha cem reais. não, tá sem sorte, um, dois ou quatro? Um. Um, se apareceu, sim, você ganha cem reais, não, tá sem sorte, dois ou quatro? Quatro. Quatro, se apareceu, sim, você ganha cem reais, sim, ganhou, ganhou cem reais. Agora você volta pro seu lugar ou vai tentar duzentos reais? Eu vou tentar. Segura duzentos reais, agora você escolhe sete, oito, nove, dez ou onze, o que é que você escolhe dez? Dez. Se apareceu, sim, você ganha duzentos reais, não. Agora você escolhe sete, oito, nove ou onze, se apareceu, sim, você ganha duzentos reais, não. Sete, nove ou onze. Se apareceu, sim, ganha duzentos reais, não. Agora só sete ou nove. Nove. Nove, se apareceu, sim, você ganha duzentos reais, não, você não tem sorte, quem quer duzentos reais, quem quer duzentos, quem quer você de trancinha, vem pra cá, vem pra cá, você de trança, vem pra cá, segura os duzentos reais, segura os duzentos, agora escolhe doze, treze, quatorze ou quinze, Então pega o microfone, segura o microfone, é doze, treze ou quatorze ou quinze? Quatorze. Quatorze, se apareceu, sim, você ganha duzentos reais, sim, ganhou. Agora, vai voltar pro seu lugar com duzentos reais ou vai tentar quinhentos reais? Vou voltar. Não quer quinhentos, tem certeza? Não quer quinhentos? Não quer quinhentos? Não quer quinhentos? Mil reais, mil, vai, duas chances, duas chances. Agora, mil reais. Vai, segura. Se apareceu, sim, você ganha mil reais, você ganha dezesseis, dezessete, dezoito, tem duas chances. Pode soprar a vontade, pode soprar. Dezoito, dezoito. Se apareceu sim, ganha mil reais. Ganhou mil reais, ganhou mil reais, ganhou mil reais, levou. Quem é que eu vou chamar? Cinquecentos e cinquenta reais, cincocentos e cinquenta reais, cincocentos e cinquenta. Quem quer ver com você? Vem cá, qual é o seu nome? Lúcia. Lúcia, calavana de onde, Lúcia? Da Penha. Da Penha, ei, da Penha. Bom, você vai ver uma câmera escondida. E se você não ganhar os centos e cinquenta reais, eu vou jogar três notas de cinquenta de aviõezinhos para o auditório. Quem vai participar desta câmera escondida é o ator, o famoso humorista Gibi. Vamos ver. Vamos lá, Gibi. Capricha. Eu queria que o senhor fizesse um favor, segurasse um pouco na cia, para não deixar molhar o tapete, enquanto eu vou buscar o grifo. Mas ele vem logo. Vem, eu volto já. Não, 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 é rápido, é rápido. Aqui, segura aqui, não deixa molhar o tapete, por favor, hein? Cuidado aí. Tá pedindo esbola aí, agora chega o segurante. Não, 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 não. O que aconteceu? Ah, não, 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 não. Espera, calma, meu amigo, e esse dinheiro que tá aí? Ah, esse dinheiro, eu juro, jogaram aqui, ué. Jogaram aí? Esse outro pedindo esbola, pô. O senhor tá pedindo grande golpe esse, hein? Ah, grande golpe. Puxa vida, tá dando certo na dureza que tá a vida de hoje? Ah, mano. Depois a gente divide. R$ 2,00 R$ 2,00 Como é fácil ganhar a vida, né companheiro? Aí, ele está pensando Aí, agora vem Mais um, mais um figurante Ele fica até abismado O que é isso? Vai, vai, vai largar o emprego Vai ficar de bacia na mão E foi embora Não, pegou o dinheiro Pegou o dinheiro e foi embora Só vou buscar o grifo e já volto Obrigado, a senhora veio na hora Muito obrigado Bem bolada Podem continuar mandando cartas Cada ideia vinha R$ 300 Cada ideia que for aprovada Vinha R$ 300 R$ 1,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00 E colocaram Nós não fomos Nós não estávamos pedindo nada Então foi você que pediu? Não Não, ela não pediu, não Mas a senhora não disse nada, não? Não Estava com a criança doente Não, não De jeito nenhum Você não ficou tossindo? Não Não fiquei não É sua filha mesmo? Não é alugada, hein? Não, minha filha Alugada Não é emprestada, não? Não De jeito nenhum Mas sabe por que a senhora está segurando esse bacinho assim? Ah Sabe por quê? Não A senhora não sabe? Eu não Não me diga Eu acho que é fácil fazer É, o senhor pediu para me segurar É, mas não é por causa disso, senhor Não É para fazer a senhora e ela, menina, participar do programa Topa Tudo Com Dinheiro Você pode continuar mandando ideias, as ideias aprovadas, nós pagamos 300 reais Vem, você tem uma pergunta fácil, bem fácil, muito fácil Bem fácil Bem fácil, bem fácil Bem O ator que representou esta cena, ele tem um nome com quatro letras Quais são as quatro letras? Gibi Não, as quatro letras E, G, I, B, I Aí Errou, errou, errou Ela não errou, não errou Errou, errou O que foi o erro dela? Na última letra Como é que ela falou? Foi, e é, e É, G, B Não Aqui Aqui Na frente de todo mundo Não posso Fica mal pra mim O que é isso? Vocês estão falando o que? Ah Apaga Ah, apaga Ah Ah Que é que eu vou chamar O que é que eu vou chamar Para o concurso do calor O concurso do calor E o calor da passarela Calor da passarela Calma, calma, calma Porque eu quero Eu quero Eu quero que as pessoas que saibam cantar essa música difícil Essa música vai ser assim Escolher a música difícil para vocês cantarem hoje Porque é 150 reais A música vai ser hoje Deixa eu ver Como vai Como vai Como vai Como vai Como vai Como vai Vai Como vai Como vai Como vai Como vai Só isso Mas nada Quem é que vai cantar? Vai lá você Vai lá você Quem vai cantar? Como vai Como vai Como vai Como vai Vai lá você duas quem quer cantar vai lá você vai lá você vai lá você vai lá você quatro quero seis você também vai lá você cinco não você não você não sabe você a outra cinco quem vai cantar você você vai cantar não você você eu já me vai lá vai lá cinco mais uma eu não sei você eu não sabe você também não não sabe você eu chamei vai pra lá vai pra lá vai vai lá lá se quiser ir vai pra lá vai lá vai começar o programa de calouros vai lá calouros na passarela qual é o seu nome da one da one da one qual é a música que você vai cantar não canta pra mim ver como vai como vai como vai como vai como vai vai essa música foi especialmente escolhida no ritmo como vai como vai como vai como vai como vai 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 só isso tá posso começar maestro música maestro pode embora pode embora qual é a próxima qual é a próxima próxima candidata seu nome Vilma tá meio balançando as coisas aí não tá com o seu vai maestro como vai como vai como vai como vai como vai como vai 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 aí ganhou 150 reais vai mais uma candidata mais uma candidata ai meu amigo ei 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 eu tô achando que você tá se arriscando demais hein sabe sabe a letra sei sabe qual é o seu nome Priscila Priscila posso mandar a orquestra começar pode maestro música como vai como vai logo até logo pode ir embora pode ir embora qual é a próxima qual é a próxima candidata vem aí a próxima candidata essa vai ser boa , só pula pula que você canta não é certo qual é o seu nome a esta vai cantar e esta vai cantar uma salva de palmas pra ela qual é o seu nome Graziele 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 150 reais se você conseguir cantar, tá certo? Tá. Tá pronta? Tá. Maestro, sua vez, maestro. Como que vai? Vai, 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 vai. Como vai? Pode ir embora. Qual é a próxima candidata? Vem aí a próxima candidata. Essa vai ser boa. É só pular. Pula que você canta, tá certo? Qual é o seu nome? Senelmar. Hã? Senelmar. Senelmar. Tá bom. Posso mandar começar? Pode. Maestro, música. Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Ó, ó, gol. Qual é a... Ih, olha só. Mais uma, mais uma, mais uma. Tá pronta? Pega o microfone. E qual é o seu nome? Janice. Janice. Isso. Bom, então agora se você conseguir, de qualquer maneira, cantar. Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Vai, vai, vai. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, 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 bem. Aí de qualquer maneira, até mesmo caída, tá certo? É a última chance, tá? Vai. Maestro, música. Como vai? Como vai? Como vai? Tudo bem? Canta. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Não, canta. Não conseguiu, não conseguiu. Como vai? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não, como vai? Canta que você ganha. Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Vai, tudo bem, tudo bem. Não conseguiu, não conseguiu. Não adiantou nada, não conseguiu. Quem é que eu vou chamar? Só você vem pra cá, vem pra cá. Você foi a única cantora. Para brincar. Qual é o seu nome? Viola. Viola. Pode cantar até caída, não faz mal. É uma cantora caída. Pega o microfone. Como vai? 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 Você pode a outra que você saiba. Vamos lá. Uma outra que você saiba. Qual que é uma? Pode ser. Pode ser. Aê, aê, essa é a rainha do Pula Pula, aí, essa faz aeróbica, bebê, você faz aeróbica, é isso? Eu? Você faz aeróbica? Só danço em casa. Mas é claro, você é excelente dançarina, né, 300 reais, legal, você canta até Granada, Granada, larirarirará, na próxima semana nós teremos mais um Calouros da Passarela, quem é que eu danço? Essa eu vou chamar, Maestro Luz, vingar Maestro, e aí, São Paulo, aí, a seta camiseta que foram recebidas pela produção do programa, deixa eu ver quem é que vai ganhar, parou, parou, peraí, aguenta aí, seu namorado pode ser da medicina, É, e conhecer, seu namorado pode ser da medicina e conhecer muito bem o seu corpo, tá bom, mas e daí? Nós é que ficamos com a melhor parte. Exatamente o que vale é só isso. A produção escolheu você, meu bem, aí, tá bom, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, a produção escolheu você, tá legal. Você já viu, você já viu, você já viu, pacu de 40 metros? Ah, é boa! Papel, como é que é, deixa eu ver, você já viu, pacu de 40 metros? Vira! Papel higiênico! Aê, legal, legal, boa, muito boa, muito boa. Essa vez, por isso, deixa eu ver, pode dar uma paradinha, senão eu não consigo, eu não enxergo. Eu quisera que encontrasses nos meus olhos todas as respostas que não sei te dizer. Eu quisera não precisar de palavras para que compreendesses todos os meus pensamentos. Eu quisera que procurasses dentro de mim tudo o que ainda não consegui encontrar. Acabou? Que coisa maravilhosa! Que romance! Faremos uma novela com esse poema, lindo, lindo, pode ficar ali, fica ali. Deixa eu ver você. Se um de nós morrer, vou tomar um porre para comemorar. Só isso, só isso, só isso, só isso. Qual é o seu nome? Cláudia. Cláudia, leva 50. E da onde é que você veio? De Armelino Mataraz. Espera aí, aguenta aí. Você, de onde você veio? Vindo Cangaíba. Você é romântica. É. Veio de Cangaíba. É. Leva 60, leva 60. Você, de onde você veio, Guarulhos, qual é o seu nome? Lourdes. Hein? Lourdes. Leva 100 reais, leva 100. Qual é o seu nome? Nara Regina. Nara Regina. Nara Regina. Leva 30 só, porque 30 dá muito bom. Seu namorado pode... Agora, maestro, música, maestro! Eu vou chamar, quem é que eu vou chamar, quem é que eu vou chamar, quem é que eu vou chamar? Você, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E você, qual é o seu nome? Ozete. É o quê? Ozete. Ozete, você vem sozinha, Ozete? Já vem com a caravana de sapopenda. Sapopenda! Esse sapo, esse sapo tá um sapinho. Mais palmas, mais aplausos para o sapoteiro. E o Ozete, quem é que vai torcer pra você, Ozete? Quem é que vai torcer? É a sua tia. Escolha uma tia pra torcer. Não, só pode ser uma. Escolha uma tia. Agora é essa. Levanta, 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 tia Ozete. Levanta aí. Levanta. Torça pra ela, torça pra ela. Segura o microfone, segura o microfone. Abra a mão, abra a mão. Eu vou colocar cem reais na sua mão. E você escolhe um, dois, três, quatro, cinco ou seis. O que é que você escolhe? Três. Três. Valendo cem reais. De quem é essa voz? Coração, eu vou chorar. Só escuta por minha voz e me querendo. Vamos ver se ela acerta, vamos ver se ela não acerta. Eu vou atrás. E quem é essa voz? Júlia Iglesias. É ele. E eu só acredito. Aí, Júlia Iglesias agora abra a mão. Valendo 200 reais, escolha um, dois, quatro, cinco ou seis. O que é que você escolhe? Seis. 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 De quem é essa voz? Deus abençoe as crianças. As crianças do Brasil. Vamos ver se ela não acerta. Vamos ver agora de quem é essa voz? Nelson Nett. É ele. Eu só acredito. Aí, Nelson Nett valendo 300 reais. Abra a mão, escolha, escolha. Um, dois, quatro ou cinco. O que é que você escolhe? Cinco. Valendo 300 reais. De quem é essa voz? Eu sei que vai ser. Não sabe, não sabe. Eu vou chamar outra. Eu vou chamar outra. Eu vou chamar outra. Eu vou jogar ela no lixo. De quem é essa voz? Sandra de Sá. É ela. Eu só acredito. Deixa eu ver Sandra de Sá. Agora abra a mão. 400 reais. 400 reais. Vamos ver se ela vai ganhar os mil reais. Você quer um, dois ou quatro? O que é que você escolhe? Um. Um. Valendo 400 reais. De quem é essa voz? Papai, ai que calor. Calor na baturinha. Calor não é da tua. Ai, papai, só é da tua. E aí, papai, já que calor. Calor. Agora, de quem é essa voz? Não sabe. Maria Alcina. Aê! Maria Alcina agora. Abra a mão. 500 reais. Abra a mão. Vamos lá. Vamos ver se você vai ganhar os mil reais. Se você não ganhar, eu chamo outra. Você quer um quatro ou dois. O que é que você escolhe? Quatro. O quatro. Valendo 400, 500 reais. De quem é essa voz? Se essa não foi feita, sabe a mão. Apolhante a mão. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Eu vou chamar a outra. Agora, de quem é essa voz? Não sabe. Luiz Caldas. Luiz Caldas. É ele. Eu só acredito. Agora, agora, abra a mão. Valendo mil reais. Valendo mil reais. Abra a mão. Vamos lá. 500. Agora, 600. 700. 800. 900. Mil reais. Agora, vamos lá. Agora, valendo mil reais. De quem é essa voz? Menina do Rio. Calor que provoca a renda perigo. Graduva do alvo no braço. Calcinho, corpo aberto. Baby Consuelo. Errou. 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 O nome dela não é mais Baby Consuelo. É Baby do Brasil. Não errou. O nome dela é Baby Brasil. É Baby Consuelo. Mas ela não mudou de nome. Ah, eu só acredito. Deixa eu ver se aparecer Baby do Brasil aqui. Ela perdeu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Baby Consuelo. Agora, quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Deixa eu ver. Vocês que estão no palco. Vocês que estão no palco. Eu quero uma nota de 100. Eu quero uma nota de 50. E eu quero uma nota com a tarja vermelha. Em todas as bexigas, nós temos uma nota. A nota fica para vocês. Podem cair as bexigas. Podem cair as bexigas. Vamos lá. Vamos ver quem achou a nota de 100. Quem achou a nota de 50. E quem achou a nota com uma tarja. Quem achou, você vem para cá. A tarja vermelha vem para cá. A de 100 é de 50. Venham para cá. Venham para cá. A tarja vermelha de 100 é de 50. Você achou a tarja. Você vem cá, 100. Você encontrou 100 reais. Você encontrou 50 reais. Bem, você, qual é o seu nome? Eloísa. E a Eloísa vem ao auditório com a caravana? São Miguel. São Miguel Paulista. E você, qual é o seu nome? Eliane. Você vem com a caravana também? Vilaema. Você vem com a caravana da Vilaema. Muito bem. E você, qual é o seu nome? Meu nome é Nalda. Hein? Nalda. É Nalda. Você vem com a caravana de onde, Nalda? Eu vim sozinha. De onde você vim sozinha? De Guarulhos. De Guarulhos. Bem, vamos começar com a tarja vermelha. Depois com a nota de 100 reais. Quem é de 100? Depois com a nota de 50. Podem aguardar lá. Podem aguardar. Você disse que o seu nome é? Eloísa. Eloísa. Abram as cursinas. Abram as cursinas. Mas, Heloísa, nós temos aqui 30 números. 30 números. Eu posso garantir a você que nestes 30 números nós temos 4, 4 importâncias de mil reais. Temos 2, 4 importâncias de mil reais. E temos outras importâncias com valores diferentes. Você vai dar 5 socos e nós vamos ver quanto é que você vai ganhar e você pode parar quando você quiser. Depois que você deu os 5 socos, nós voltaremos a conversar para que eu lhe faça uma nova proposta. Está claro? Está claro? Então, você veio com a caravana de onde? Sou Miguel. E quem é que vai torcer para você? Você veio com parente ou veio com amiga? Eu vim com alunos. Sim, mas qual é o aluno? Minha tia. A sua tia. Quem é a sua tia? Minha tia é a tia Dita. Quem é? Tia Dita. A tia Dita. Onde é que está a tia Dita? Onde é que está a sua mãe? Onde é que está a sua mãe? Maria Luísa. A Maria Luísa. Onde é que está a mãe dela? Onde é que está a mãe dela? E torça para ela, está certo? Torça para ela. E você é a? Eloísa. Eloísa. Pode dar o primeiro soco, onde você quiser. Pode sofrer à vontade. Pode dar. Pode dar o primeiro soco. Pode dar o segundo soco. Deu um soco no 7. Pode dar o terceiro soco. Pode dar. Pode dar o quarto soco. Pode dar. E pode dar o quinto soco. Pode dar o quinto soco. De vontade. Pronto. Agora, o número 5, esse soco que você deu agora, vamos ver quanto é que você ganhou. Com esse soco você ganhou 50 reais. Você quer voltar para o seu lugar com 50 reais ou você joga fora? Joga fora. Posso jogar? Joguei fora. Agora, o segundo soco que você deu foi com o número 7. Aqui está o 7. Vamos ver quanto é que você ganhou com o soco número 7. Você conseguiu com o soco número 7, 100 reais. Quer voltar para o seu lugar com 100 reais ou joga fora? Jogou fora. Não quer os 100 reais? Não quer. O terceiro soco que você deu foi no 12. No 12. Agora, vamos ver quanto é que você ganhou com o número 12. Com o número 12, você ganhou, deixa eu ver, 50 reais. Volta para o seu lugar ou joga fora? Joga fora. Joguei fora. Joguei fora. Agora, agora você deu um outro soco no número 15. No número 15, vamos ver quanto é que você ganhou do número 15. Vamos ver. No número 15, 50 reais. Volta para o seu lugar ou joga fora? Hein? Joga fora. É o último soco, é o 30. O último soco é o 30. Vamos ver agora. Vamos ver. No 30. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Bem, esse foi o último soco. Você quer voltar para o seu lugar com 500 reais? Volta. Ou você quer isso? Hein? Quer? Tem certeza? Tem certeza? Volta, solta, 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 solta. Calma, calma. Vocês não entenderam. Você prefere a importância que está aqui ou prefere 500 reais? Prefere 500. Prefere 500? Tem certeza? Posso pagar? Ou você prefere trocar essa importância por mais três socos? Prefere 500? Abre a mão. Abre a mão. R$100, R$200, R$300, R$400, R$500. Isso aqui é meu? É meu. E eu também fiz a proposta, se você queria trocar essa importância, ou os R$500 por mais três socos. Quer topar? E eu somo um soco, mais um outro soco, e mais um outro soco. Hein? Entendeu ou não? Entendi. Se você me devolver os R$500, você dá mais três socos. Certo. E eu somo o valor do primeiro soco com o valor do segundo soco e com o valor do terceiro soco. Pode ser que você ganhe até R$5.000 ou R$6.000. Você vai ficar com os R$500 ou você vai querer dar os três socos? Vou ficar com os R$500. Não quer dar os três socos? Tem certeza? Tem certeza. Então, você trocou os R$500 por R$300. Fez uma boa troca. Calma, calma. Mas ela é medrosa. Ainda vou dar uma chance para ela. Você está com R$500. Você pode dar três socos. Eu somo o valor de um com o valor do outro e com o valor do outro. Ou você prefere os R$500? Eu prefiro os R$500. Então, dá os três socos. Vamos lá. Vamos ver quanto é que você ia ganhar. Tá bom? O 2. Deixa eu pegar o 2. Pode dar outro. O 2. O 22. O 22. Pode dar outro. E o 19. Pronto. Pode dar outro. Então, vamos lá. Quer os três pelos R$500 ou não? Não mesmo? Não mesmo? Não mesmo? Vamos lá. Vamos ver quanto é que ela iria ganhar se ela fizesse a troca. Neste soco, R$300. Segura. Neste outro soco, R$200. São R$500. E neste terceiro soco, R$1.000. São R$1.500. Onde é que estavam os dois socos de R$2.000? Onde é que estavam? Vamos lá. No 9. No 9, aqui, aqui, nós tínhamos R$2.000. Aqui. E aonde é que estava o outro? No 23. Você jogou no 22, 23. No 23, nós tínhamos mais R$2.000. Pronto. Bem, muito obrigado. Muito agradecido. Ganhou R$500. Vamos para o auditório. Quem é que eu vou chamar no auditório? Quem é que eu vou chamar? Quem é? Quem quer dinheiro? Não sei quem é que eu vou chamar. Não sei se eu chamo uma alta, uma baixa. Não sei quem é que eu vou chamar. Não sei quem é que eu vou chamar. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Vem pra cá você, vem pra cá você. Qual é o seu nome? Ângela. 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 Vem sozinha com a caravana, Ângela. Vem com a caravana do Sapopemba. Aí, Sapopemba. Ângela do Sapopemba. Vem pra cá, Ângela. Nós vamos ter uma câmera escondida, mas essa câmera escondida foi feita com a Nereide, que é uma atriz nova, que está ingressando no SBT, através da rua Camarés 240, com o Carlinhos Aguiar, que você já conhece, não conhece? Conheço. E com o Gibe, que você já conhece, não conhece? Agora, essa câmera escondida foi feita de madrugada, e é uma câmera escondida com barulhos, pra ver qual é a reação dos moradores da rua. Vamos ver a câmera escondida. Vamos lá. Vamos agasar hoje. Vamos arrebentar hoje. Nereide, já sabe o seu papel? Já sei, assim, direitinho. Então é meia-noite, vamos embora, senão não vai dar mais tempo, né? Vamos embora. Tudo secado. Tudo secado. Então vamos embora, pessoal. Aí você já falou pra mulher de vocês que vão chegar amanhã? Então tá bom. Vamos embora. Tchau, pessoal. Vamos lá. Vamos arrasar hoje. A Nereide, o Carlinhos Aguiar e o Gibe estão num automóvel. Já são meia-noite e vinte. Já é meia-noite e vinte. Tá tudo escuro, a rua tá escura. E eles estão colocando alto-falantes, é isso? Estão colocando alto-falantes na casa. Pra poder... A sua hora é na rua e não vê ninguém. Nossa... O que que foi? Meu Deus, não tem nada. É alma do outro mundo. Eles agora... Eles colocam alto-falantes na casa de alguém e fazem um barulho. Já tá com uma hora e dez da madrugada. Provavelmente eles estão numa outra casa. Quebraram os vidros todos. Vão quebrando algum vidro, bem. Ei... 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 Não, 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 velho. Coisa aqui. É isso que alguma salta, alguma coisa. Vem, velho. Coisa... Agora eles vão para outra casa, claro. Já é que horas? Ele agora. Uma em 35, numa outra casa, numa outra rua, com os alto-falantes instalados. Vamos ver qual é o barulho que eles vão fazer agora para poder assustar a pessoa da casa. Vamos ver. Ah, bem bolada, muito bem bolada. Essa é muito bem bolada. Outra casa, duas horas e 15. Calma, gente. Vai, vai ficar calmo. E você? Nada, vai. Eu só tenho a minha mãe. Eu só sei que nós estamos namorando faz tempo. Eu não quero saber de amor. Uma coisa da manhã não faz mal para ninguém. Nós estamos no século XX, meu. Mas o que é isso que você... Não, não pode te brigar. Não, não pode te brigar. Não, não pode te brigar. Não, não pode te deixar a obra, meu. Por favor, não pode te brigar. Não, não pode te dar uma família. Ah, filha da f... Ah, filha da f... Não vai discutir, pô. Eu já não tenho que brigar mais de f... Não, não pode te brigar de quedar lá. Para confession, rapaz. Se dormir vai arugUS, trabalhar. Eu quero que se futuram ser tua filha. Não vai discutir do lugar arugUS. Que pariu. Ah, o que é isso? Vai te trabalhar amanhã. Não 있어요. Não faz essa f... Não faz essa fosta, rapaz. De trabalhar. Ah, que f... Cara, não vou sabendo aqui, não vou. Então, vai aqui que... Eu já vi uma coisa, que você tá vindo contra mim, como você é a delícia mental? Olha, tá maluco, cara? Olha aí, cara! Olha aí, cara! Bota aqui, nossa filha da... Bota aqui! Ela me cavou pra troca, vem cá! 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 Você viu que esse vizinho aí ficou bem agitado? É! Agora quantos tiros de revólver deu esse vizinho? Três! Três? Eu não sei, a produção sabe um só? Só um? Que pena, só um! então R$ 150,00 para o auditório R$ 150,00, agora vamos lá, vamos lá, agora aqui, naquela ponta de lá, naquela ponta de lá, aí, aí, agora vamos lá, naquela outra ponta, naquela outra ponta, aí, aí, agora vamos ver onde, 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 lá atrás, lá atrás, agora, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aí, quem é que eu vou chamar, Quem quer dinheiro, quem quer muito dinheiro Quem quer só, parece que hoje acabou o dinheiro Mas na próxima semana eu tenho certeza que eu, o Portioli, o Celso Portioli e o Gugu Estaremos na sua casa levando alegria, levando entretenimento, levando sucessos musicais A todos vocês uma boa semana e até domingo se Deus quiser com mais um programa do Silvio Santos Do Gugu e do Celso Portioli Tchau pessoal